Hoje, uma nova remessa de vacinas da Pfizer chega ao Brasil. São mais de 600 mil doses da vacina contra a Covid-19 que vão desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esse é mais um lote de entrega do primeiro contrato do laboratório com o Ministério da Saúde, com a compra de 100 milhões de doses.